Ação, bom dia. Em trinta segundos, rede de rádio obrigatória para a veiculação de propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a lei número nove mil quinhentos e quatro de mil novecentos e noventa e sete. Em quinze segundos, rede de rádio obrigatória para a veiculação de propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a lei número nove mil quinhentos e quatro de mil novecentos e noventa e sete. Começa agora o programa da coligação O Futuro Não Pode Parar PLPP, Republicanos, PSDB, Cidadania, PSD, Avante e Podemos Com Parimosque Prefeito, Albino Vice, Bote 22 Olá amigos, como combinamos com Parimosque, futuro prefeito de Jundiaí Hoje vamos falar sobre o programa Escola Inovadora Sérgio, o que é uma escola inovadora, hein? Uma escola inovadora é um ambiente de aprendizagem que rompe com modelos tradicionais E busca constantemente por formas mais eficientes de promover a educação Uma escola inovadora valoriza a criatividade, a autonomia dos estudantes e a construção de conhecimento Permitindo que os alunos sejam protagonistas de sua própria jornada de aprendizado E nós temos essa realidade em Jundiaí, não é Parimosque? Falar de escola inovadora é falar de um sonho que começou em 2018 e virou realidade Quando começamos a tirar do papel esse sonho, queríamos atingir dois objetivos primordiais O aperfeiçoamento da qualidade do ensino e o aumento da aprendizagem das crianças Afinal, as crianças são o futuro e fomos mais além Aqui em Jundiaí, as nossas crianças aprendem fora da escola, em meio de projetos, experimentações Em contato com a natureza e com o outro Tendo respeito aos seus direitos como primeiro ponto para que tudo isso possa acontecer Tudo isso é o programa Escola Inovadora Ampliamos a escola em tempo integral Todas as escolas da rede têm uma horta E tudo vai para a merenda escolar Foi tudo pensado com muita responsabilidade e respeito pelas nossas crianças, né Luiz? Fala Luiz! Nada disso seria possível se não tivéssemos pensado juntos Se não tivéssemos acreditado em um programa Que hoje faz em Jundiaí um modelo em educação E nos faltamos em três eixos A formação dos nossos educadores O ambiente escolar E a qualidade do ensino Com aulas de inglês E até robótica Além de usarmos outras metodologias Para que crianças aprendam bem E de forma leve Ver essa realidade Me faz sempre lembrar de como começamos tudo isso, Paribos É impressionante ver o desenvolvimento das nossas crianças Na questão do aprendizado E a satisfação dos pais Em ver os filhos aprendendo com qualidade E principalmente gostando de estudar É um compromisso nosso Dar a todos os alunos Sem qualquer tipo de distinção A possibilidade de ter um futuro brilhante e promissor E são esses adultos do futuro Que vão continuar construindo a Jundiaí que nós queremos Sempre pra frente E cada dia melhor A escola inovadora É uma política de educação que não pode parar A nossa gestora de educação Professora Vasti Acompanhou tudo isso Bem de perto Quando nós falamos do programa Escola Inovadora Nós falamos de planejamento estratégico Falamos de organização das finanças Com foco em objetivos principais da educação Falamos de transformação E quem é que está conosco Ombro a ombro Nesses anos todos É o Parimosque O Parimosque tem estado conosco Alavancando as ações E fazendo com que a gente seja reconhecido Pelo valor que a escola tem de transformação Na cidade de Jundiaí Esse é o Parimosque Por isso que eu apoio O programa Escola Inovadora É tão bem sucedido Que já é modelo para escolas de outros estados Inclusive para escolas particulares Sabe o que isso significa? De que com esse trabalho A nossa escola inovadora Poderá ser conhecida Por muitas outras cidades E contribuiremos Para multiplicar Uma iniciativa transformadora É por isso Que o Parimosque É o meu candidato a prefeito Ele vai cuidar da nossa cidade Sempre olhando para o futuro E vendo as nossas crianças Construindo esse futuro Parimosque É a garantia De que programas Como Escola Inovadora Vão ser mantidos E aperfeiçoados E o melhor de tudo isso Luiz É que as famílias Acompanham de perto Todo esse processo E todos reconhecem O trabalho que fizemos até aqui Ir à escola Não tem que ser uma obrigação Mas sim Um prazer Um momento de alegria E aprendizado Termina aqui O programa da coligação O futuro não pode parar PL, PP, Republicanos, PSDB Cisantania, PSDB, Avante e Podemos Com Parimosque Prefeito Alvino Vice Você trabalhador Dedicado na sua atividade Faz horas extras Por necessidade da empresa Só que ao final Na hora de te pagar A empresa te diz Veja Não vou poder te pagar Todas as horas extras Porque se eu pagar O seu salário Vai ser maior Do que o do seu chefe Da empresa E isso não pode O funcionário indignado Pensa Mas eu trabalhei Por isso mereço receber Mas como não quero causar Qualquer problema Para a empresa Eu devolvo a quantia Que ultrapassou O salário do chefe Ouvindo essa história Você acha isso justo? Foi uma situação Como essa Que aconteceu Na Câmara Municipal Em 2018 Quando enquanto presidente As sessões eram noturnas Que era um verdadeiro sucesso Porque a Casa do Povo Realmente recebia o povo Mas para as sessões funcionarem A Câmara teve que pagar Horas extras E um dos funcionários Teve o valor De suas horas extras Excedendo o salário Do prefeito É por isso Que estou sofrendo Esse ataque Por pagar horas extras A um funcionário Que trabalhou Merecidamente Sou candidato Tanto que ganhei Na justiça Em Jundiaí Mas não satisfeitos Foram bater Em outra porta Para tentar impedir A minha candidatura Querem me dar Uma rasteira Mas fique tranquilo Acredito na justiça E na verdade Do meu trabalho Por isso No dia 27 Pode votar 44 Minha bandeira É Jundiaí Ele está preparando Para ser nosso prefeito E pode ter certeza E se eu posso confirmar Gustavo Martinelli Quatro quadros Eu vou votar Bom Sou candidato sim E não estou empugnado Prova disso É que quem votou No 44 No primeiro turno Não teve o voto anulado E prova ainda maior É que estamos aqui Eu e o Ricardo Benassi Concorrendo no segundo turno Então Você está aí nos ouvindo Pode ficar tranquilo No dia 27 de outubro É 44 na cabeça E no coração Ele Está preparado Para ser nosso prefeito Então pode acreditar Cada santo da cidade Ele vai sempre cuidar Com o Ricardo Benassi Com o Ricardo Benassi Isso eu posso confirmar Não tem como comparar Então faz o coração E confirma 44 Chega de perseguição Chega de mentiras Está na hora de chegar junto Por Jundiaí Chegar junto Para resolver os problemas Na cidade Chegar junto do povo Que precisa ter uma saúde De qualidade Uma educação Que seja referência E uma segurança Que garanta a tranquilidade Das famílias Então vamos dizer Chega para o que não presta E vamos chegar junto No que interessa Para a população Vote 44 Jundiaí é a nossa bandeira O meu prefeito É Gustavo Martinelli 4-4 Então faz o coração Não acredite em fake news Gustavo Martinelli É ficha limpa E sempre trabalhou Pela população Nosso adversário Quer confundir você Vote 4-4 Gustavo Martinelli Prefeito E Ricardo Benassi Vice Agora eu quero falar Com você que está aí Me ouvindo Gente Agora é hora de dizer Chega Diga chega Chega de briga Chega de mentiras Chega de perseguição Chega de corrupção Chegar junto É cuidar melhor Das pessoas Então vamos dizer Chega Para o que não presta E vamos chegar junto No que interessa Para o povo Afinal Jundiaí É a nossa grande bandeira E no dia 27 de outubro Vamos todos vestir essa bandeira E votar no 44 O meu prefeito É Gustavo Martinelli 4-4 Então faz o coração Jundiaí merece o dobro Vote 4-4 Gustavo Martinelli Prefeito E Ricardo Benassi Vice Com ligação O trabalho por Jundiaí Vai continuar União Brasil Novo Agir E PMB Desfaça aqui Rede obrigatória De rádio Rádio Cidade Jundiaí Referência Em informação Rádio Cidade Jundiaí 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 Rádio Cidade Jundiaí